Breve estarás vestida de noiva Breve estarás aos pés do altar Só peço a Deus que sejas feliz depois de casar Quero te ver alegre e sorrindo Quando saíres da igreja Não importa se eu vou chorar Não importa a minha tristeza Paz, amor e alegria São meus votos de felicidade E estarei levando comigo Tristeza e muita saudade Vou viver em outras paragens Talvez em outro país Não importa se eu vou sofrer Faz-me desejo que sejas feliz Paz, amor e alegria São meus votos de felicidade E estarei levando comigo Tristeza e muita saudade Vou viver em outras paragens Talvez em outras paragens Talvez em outro país Não importa se eu vou sofrer Paz, amor e alegria Mas lhe desejo que sejas feliz Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria